Rota das Grutas Peterlund, no Circuito das Grutas, marco número 5, Museu da Gruta do Maquiné. Ela está em Cordesburgo, ela está aproximadamente 5, 6 quilômetros do município de Cordesburgo, uma estrada muito massa, muito gostosa para se fazer através do motociclismo. A gruta está assentada numa região aqui de uma mata densa, eu vou dar uma chegada ali em cima. Então, Maquiné, porque essa região no passado, a área daqui pertencia a um senhor chamado Joaquim Maria Maquiné. Então, é dado ao nome dele essa descoberta, porque além da área ser ter sido dele, como é que ele localizou a gruta? Os animais dele desapareciam e ele ficava atrás dos animais. Os animais entravam dentro da gruta para lamber as paredes em função do sal que tinha aqui nas rochas. E aí ele descobriu essa fenda ali, a gruta, que eu vou subir lá. Tudo bem, Ré? Tudo bem? Esse é o cara que vai comigo até no primeiro salão ali, vou mostrar para vocês o espetáculo que é isso aqui. Vamos lá? Vamos lá. Então, assim, o Joaquim Maria Maquiné em 1825, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? O gado, né, que tem essa... Ele lambia o sulfato de gipsita, ela tem uma pequena composição de sal, por isso que os gados gostavam de lambê-las. Ah, entendi. E isso é interessante, né, tem um município que faz parte do Circuito das Grutas também, que é a Fortuna de Minas, que o gado lá também lambia a formação rochosa e as pessoas falavam que o gado ficava forte, né? Por isso que eles falavam, é a Fortuna de Minas. Verdade. E ficou conhecido como Fortuna de Minas lá. Sim, é legal. Então, faz sentido isso, né, o Sr. Joaquim, que era proprietário daqui, veio atrás dos seus animais e percebeu isso daqui. Essa gruta existe há quanto tempo, cara? Tem ideia de... Há cerca de 300 a 600 milhões de anos. 300 a 600 milhões de anos. 300 a 600 milhões de anos. Que elas foram formadas por conta do mar que passava aqui antigamente, que era o Mar de Bambuí, há cerca de 650 milhões de anos atrás. Foi ele, com a força das ondas, que abriu esses salões. Foi ele que fez esse vão. Entendi. É uma formação de relevo cárstico. Cárstico, isso mesmo. É. E olha só que maneiro. A gente vai entrar até o primeiro salão ali, não vamos? Vamos lá. Só que eu vou ter que usar o capacete por segurança. Rota das Grutas e Monumento Natural do Estadual Peter Lund. Vamos entrando aqui, Ren? Melhorar o áudio aqui pra nós. Pôr do lado de cá, porque aí capta melhor o seu som. Beleza. Vamos lá. E aí? Esse aqui é o nosso primeiro salão que tem a presença de luz externa. O restante da caverna é somente luz artificial. Olha que barato. Então aqui a única presença de luz externa é esse salão aqui. Depois é artificial. E justamente esse salão que os nossos antepisados habitaram. Eles não habitaram de fato dentro da caverna, somente aqui no primeiro salão. E possivelmente os animais talvez chegassem até aqui, né? Só até aqui também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Peter Lund, ele entrava aqui talvez com uma tocha, né? Como... Na época dele era uma lamparina de carbureto. Lamparina de carbureto. De óleo de baleia. Que era o que usava na época. Aquele... Você imagina a coragem dele. Ele era de 834. Olha que massa isso aqui. Bacana, né, cara? Olha, essas formações de estalactitas, aquelas coisas... Você consegue pontuar para a gente onde é que está isso aqui? Consigo sim. Você consegue virar a câmera, por favor? Sim. As estalactitas são todas as formações que vêm do teto em diversão ao chão, igual aquelas em cima. Tá. Então essas do teto para o chão são as estalactitas. E as do chão para o teto são as estalagmites. Estalagmites do chão para o teto. E elas se formam devido à infiltração da água da chuva aqui dentro da caverna. Que quando chove lá em cima, a água passa por essa rocha escura. Entendi. Porque ela é uma rocha calcária. Tá. A água da chuva dissolve o calcário e traz para dentro da caverna. Em época de chuva, vê-se pingando aqui, né? Vê o rotejamento, sim. Aí quando essa luz se encontra, ela vira uma coluna, igual essa daqui. E deixa eu te perguntar, quando a água de chuva vai escorrendo por aqui, não deveria estar formando uma aqui nesse chão, ou não? Não necessariamente. Quando fica com muito calcário, ela se precipita em cima. Não necessariamente ela desce embaixo todas as vezes. Entendi, entendi. Às vezes o de baixo também pode ser uma época de cima. É. E outra coisa, tem algumas valas aqui, ou lapas, as grutas, que ainda não foram exploradas, não tem? Sim, com certeza. Aqui ao redor a gente tem já mapeados mais 33 cavernas em volta dessa. Do externo da gruta ou dentro da gruta? Só no redor da gruta. Mas aqui dentro da gruta de maquinária tem uns poços aqui, não tem? Sim. A gente ainda tem o sumidouro, que com certeza dá acesso a mais galerias que tem aqui, que não foi explorado. Sumidouro, porque se o cara cair, ele some. Justamente, vai até o Japão. Vai até o Japão. E já foi explorado por paleontólogos, arqueólogos, alguma coisa assim, esses lugares? Sim, aqui é um grande sítio. O limite disso, que eu estou querendo dizer, qual o limite desses buracos? Então, depois desse tal sumidouro que eu citei, tem salões subterrâneos. Lá não foi explorado ainda, porque lá foi tampado e não conseguiram acessar lá mais. Mas ainda tem uma continuação da caverna, que é mais 662 metros para lá, que já foi explorado, já tem um mapeamento e que sabe que é uma parte bem grande. E deixa eu te perguntar, qual a extensão dessa gruta para visita? Para visita são 650 metros. 650 metros. Além de ter mais 662, que não é para visitação. E de profundidade, já tem essa noção? São 18 metros de desnível. 18 metros de desnível. E algum aspecto de espeliólogo, com água, que se possa... Com água, atualmente não, somente nas épocas de chuva mesmo, que é dezembro e janeiro. Entendi. Que é o rotejamento que enche a caverna mesmo. Eu vi que está cheio de ônibus de turismo, fora muitos jovens, estudantes, vêm apreciar que a gruta é muito massa. É um aspecto de turismo muito impressionante. É um aspecto cultural muito importante para as escolas. E contar com pessoas como o Rian, assim, para passar toda essa informação muito com propriedade, né? E é isso aí, cara. Vindo a Cordsburgo, é um atrativo. Aqui paga-se R$ 25,00, né? R$ 25,00 inteira e R$ 12,50 a meia ainda. R$ 25,00 inteira e R$ 12,50 a meia. Tem limite de idade para... Não tem limite de idade. Criança, idoso, dificuldade física de locomoção. Tem alguma limitação? Tem só limitação porque tem escada. Mas é uma escada tranquila, com degrares baixos, mas é bem tranquilo de locomoção também. Entendi. Mas, por exemplo, acessibilidade não tem aqui, né? Para cadeirantes, essas coisas, não tem. Não tem. Infelizmente, não. Não, legal, Rian. Obrigado. Show. Já está contado ali para frente, a gente não vai entrar, porque eu cheguei só aqui na porta, então não quero atrapalhar o trabalho do Rian, mas fica a dica para vocês. Cara, muito obrigado por tudo. Prazer é todo nosso e o motociclista seja bem-vindo. Na hora que eu aparelho eu já vi que tem algumas motos ali. Aqui é guiado aqui, né? A visita é guiada. Então, tem o número de pessoas para... São 20. 20 pessoas. 20 pessoas por grupo. Por grupo. É só agendar e marcar. Essa é a saída aqui da gruta. Muito massa, é? Ó. De uma gruta nada se tira, a não ser fotografias, nada se leva a não ser lembrança. Nada se deixa a não ser pegadas, nada se mata a não ser o tempo. Bacana, né? Ali tem um restaurante, tem um frango molho pardo ali que eu tenho. Desde quando eu me lembro como vivo, eu frequento ali. O frango molho pardo. Tem uma lanchonete, muito legal. Tem uma loja de souvenirs muito legal. E aquele museu ali. E a simpatia do meu amigo. Ian, muito obrigado, Ian. Obrigado a vocês. Valeu, até a próxima. Até a próxima.